Salve, salve rapaziada, abrindo na área novamente, olha a Ducato, esse daqui é o farol do tio Ayrton, ele é aqui da freguesia, galera deve conhecer ele aí, rodando por aí, então vamos lá, troca da lente, vocês estão vendo que ela está bem danificada, tá vendo? Olha lá, bem craquelada, aqui já desbotou, danificou a máscara aqui, já arrancou o cron fora, essa daqui também, olha lá, toda craquelada, está vendo isso aqui? Isso aqui atrapalha a iluminação, galera, ele retém aqui a luz, então vai menos luminosidade para fora do carro, então nós vamos trocar a lente, fazer a máscara negra, este farol aqui, ele tomou uma batidinha ali na lateral e forçou aqui, e olha o que aconteceu, quebrou aqui, então nós vamos fazer a restauração aqui também, lacrar essa parte aqui que está quebrada e está infiltrando, entrando água, quando ele veio aqui, a gente até brincou, estava parecendo um aquário cheio d'água, então a gente vai resolver todos esses problemas aí, e mostrar um farol para vocês pronto aí depois, zerado, máscara negra, top, LED no alto, LED no baixo, é isso aí rapaziada, vamos lá, é nóis! Olha aí rapaziada, fiz a solda plástica, estava quebrada aqui, vocês lembram? Reforcei com o arame, três pontos, aqui, aqui e aqui, fiz a solda plástica, reforço com o arame e reforcei a vedação com o manto asfáltico, e a mesma coisa por dentro, olha lá, tá vendo? Todo vedado, todo vedado por dentro também, está mexendo, deixar a carcaça já está limpinha, já lavei tudo, estou fazendo agora a montagem, já coloquei o chicote, tinha um trincado aqui também, então também já fiz a vedação, já fiz a solda plástica aqui, já fiz a vedação, e esse lado aqui é o lado que ele sofreu a pancada aqui, que aí forçou aqui e quebrou aqui também, beleza? Vamos seguir aí, daqui a pouco vocês vão ver o farol pronto, beleza? Valeu! Olha aí! Ó! Black piano, o fundo da seta está preto galera, olha como brilha lá dentro, não interfere em nada, estão vendo aí? Show! Mais um projeto top feito aí, no Custom Lights, querendo, chama a gente aí, tem o contato na descrição, para fazer a manutenção, galera, não é só uma limpeza, tá? É feita a troca da lente, dá trabalho abrir, beleza? Feita a correção de algum problema, que nem teve aqui, ó, estava quebrado, ó, então, consertei aqui, fiz a solda plástica, reforcei com o arame, vedação externa e vedação interna, para não correr o risco da infiltração. No farol é feita a dupla vedação na lente, para garantir aí que não entre nada de água, beleza? Então tá aí galera, mais um projeto top feito aí, vou mostrar para vocês aí, em foto, videozinho aí, o farol baixo, o farol alto, a seta, beleza? Valeu rapaziada, é nóis, tamo junto! Beleza rapaziada? Olha aí, o Mano Ayrton chegou, tá ali escondidinho ali, ó, vamos trocar os faróis dele agora, vocês vão ver como é que vai ficar aí, tá assim né, tava assim antes, e vamos botar o personalizado aí, vocês vão ver a diferença. Olha aí galera, o resultado, show de bola mano, olha que muito louco, ó, a grade dele tem esse friso cromado, olha que top que ficou, ficou animal, ficou animal, muito louco. Fala aí Ayrton, o que você achou cara? Ficou show hein? Gostou mesmo? Recomenda para a galera? Foi um espetáculo hein? Aí sim, e a galera da freguesia, manda a cola aqui mano, você é o primeiro mano. Eu mando aqui. Porra! Valeu rapaziada, querendo, contato na descrição aí, só chamar, valeu! Tchau, tchau, tchau!